Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero que sim. Começando mais um vlog no canal, já deixe seu like e inscreva aí aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito, amores. E bora pra mais um vlog. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que a gente não vai fazer muitas coisas, mas vamos fazer coisas legais. Depois eu vou mostrar pra vocês meu look. Coloquei essa camiseta meio, tipo, meio social pela primeira vez que eu tô usando ela e eu amei. Eu vou fazer uma make aqui com vocês. Eu vou deixar em modo rápido porque eu já postei pra vocês aqui a minha make. Gente, olha que chique. Vê se vocês conhecem uma brogueira mais chique que eu. Olha a minha caixa de joias. É simplesmente uma caixa organizadora de acrílico. Vê se eu tô chique, ó. E aí eu coloquei meus anéis aqui, ó. Minhas coisas aqui porque ainda eles estavam perdidos. Eu coloquei aqui nessa caixinha, gente. É a única caixa que eu tenho. E eu coloquei aqui. Vou colocar meu colar. Vou usar esse colar hoje. Esse colar com as informações da Alice. Ó, que tem o peso, a hora que ela nasceu, o tamanho dela. Que ela nasceu. E vou usar um brinquinho da Francisca Joias que eu recebi. Esse preto aqui básico, ó. Esse preto aqui que eu gosto. Vou usar isso de... Gente, eu amo os anéis. Eu tenho vários anéis aqui, ó. Aqueles anéis que você usa no meio do dedo. Mas o que acontece? Eu não gosto de usar... Eu gosto de usar. Eu acho lindo. Só que eu não posso usar muitos. Porque tem uns anéis que tem umas pedras que acabam machucando a Alice, né. E como eu fico com ela no colo muito tempo, tenho medo de machucá-la. Então alguns anéis eu nem uso. Mas enfim, vou fazer aqui uma make. Vou deixar em modo rápido só pra vocês verem aí, dando uma olhadinha na maquiagem. A gente vai sair hoje. Eu tenho que buscar algumas coisas, algumas encomendas. Depois a gente vai sair pra comer em algum lugar. Não sei que lugar que a gente vai sair pra comer. Querendo que eu te apostar, mas não era tempo. Porque o correio fecha às 5 horas e agora é 5 horas. E é isso, gente. Bora lá. Peguei aqui um espelho pra poder me ver. Vou colocar primeiro os acessórios e bora lá. Vou colocar primeiro os acessórios e bora lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Só que a gente não chegou a comemorar Então hoje praticamente vai ser a comemoração Dos nossos dois meses Dois anos de casados, que a gente fez em janeiro Só que a gente com a correria Não deu pra gente comemorar, então hoje Praticamente a gente veio comemorar, que é um lugar mais Aconchegante, mais romântico, né amor? Tá gostoso, né? E viemos comemorar Nossos dois anos de casados com a nossa print skin, ó Que quando a gente casou A gente nem fazia ideia Que um dia teríamos Amores, chegou o nosso prato O Vitor pediu o hambúrguer Da casa, né? Só que ele pediu Super, olha que delícia, gente E aí já vem com filtros acompanhada O meu também é o da casa, só que o meu é o normal O dele vem dois hambúrgueres e é mais Potencializado Então vamos comer aqui as batatinhas, o pão, gente É feito com pão francês, só que gente, é muito Muito gostoso, sério, sem palavras É uma batata de verdade, né? Isso que é uma batata de verdade, gente Lembrei daquela do Leiburg lá, fiquei até triste Nossa, gente, é muito incrível Agora a gente vai comer E agora o que? Quer que é leite? O que você quer, Lili? Ele tá meio reclamando ali Vamos decifrar se é fome, se é number two Vamos comer, meus amores Bota o cobertor embaixo Gente, olha isso Sem palavras Vou dar a primeira mordida com vocês Vou dar a primeira mordida com vocês Tô babando aqui Agora que a batata é incrível Agora a gente vai comer A comida reinando aqui E aí, nega, gostou? Nossa, gente, comi tudo Agora eu tô empetando as batatinhas, ó Gente, é muito bom, mano Sério Nossa, também O meu não sobrou nada Mas uma batatinha Não vem querer roubar as minhas batatas, não Pra desquentar as suas Mas você é louco Esse lanche é tão grande Gente, é muito gigante Tô até triste O Victor pegou o super Que veio, tipo, dobro Mano, não sei como eu consegui Porque eu comi o normal Nossa, eu já tô triste já Nossa, tô o dia inteiro também Quase sem comer É muito bom Comei Agora a gente vai comer sobre mesa Vai? Tem que achar com chave de ouro, né? Ai, que saco Eu vou ver água sem querer Agora a gente tá vendo a sobremesa A gente sempre pede só uma sobremesa Porque é caro E a gente já tá cheio Então a gente consegue dividir E eu vou pedir o que eu pedi da outra vez Que a gente veio aqui Eu vou pedir esse brownie de chocolate Com sorvete E trezanal de vanilha E calda De vanilha De baunilha E calda de chocolate E aí no meio do rolê A gente tem que o quê? Sempre, né, Moe? Isso acontece Tirar A gente come ela Fica com vontade, né? Sacar a mamadeira Sacar o leite E dar pra ela Ela tá ali, ó Ela tá assistindo o mundo Bita ali no celular, ó E aí vamos fazer uma madeirinha, né? O tetezinho do nenê Que o nenê também merece Tomar um tetezão Tá com fome E eu vou pedir esse daqui Pra gente dividir, gente Aí quando chegar Eu mostro pra vocês Porque além de gostoso É bonito Oh, meu Deus A fominha do nenê O nenê tava com fome Tira esse negocinho Da sobrancelha, não? Gente, chegou a nossa sobremesa Nosso brownie Aí, gente Aqui veio um brownie Veio uma bola de sorvete E veio uma bolachinha Embaixo Eu acho que é tipo Aquela bolacha maria, sabe? Que é doce E vem com essas Moe, isso aqui é castanha? Como que é o nome disso? Não sei Cereja eu não gosto Você quer cereja? Cereja eu não gosto Então a gente deixa aqui Alice quer comer A hora segurando a colher Eita pela Alice vai derrubar tudo aqui E agora a gente vai comer Nossa, o que eles estão fazendo? Meu Deus Nossa Ai, dei Fomos sucrilos Ai, gente Acabou de acontecer Uma cena muito engraçada Mas vim aqui Trocar a Lili Que a Lili fez Você achou no papel? Trocar a Lili Porque ela fez Totosão No meio do rolê Meu Deus Gente, ela se vira Socorro Ai, vai ter a cabeça Ela machucada Socorro Viemos aqui na Sarajeva, gente. Eu quero comprar um livro pra mim. Eu encontrei o livro da Fabi, gente. Tava na guia dos mais vendidos. Olha que legal. Na verdade, o livro dela virou um best-seller, né? Vamos ver quanto que tá aqui o livro dela. Que eu quero comprar. Passa o produto. R$39,90. Ai, eu acho que eu vou comprar. Da Fabi Santina. Ele nunca vai me conformar com valores desses action figures. R$300. R$400. R$300. Meu Deus, olha isso, mano. R$600. Alguém compra isso, véi? R$600. Mano do céu. Nem a pau de veral. Gente, olha que legal. As caras dos heróis de madeira. O Hulk, o Thanos. O xixudo. Que legal, mano. Aqui é uma loja de brinquedos educativos, ó. Colorido pra colorir. Certinho. Bem fofo. Legal. Um, dois. Tá gravando? Gente, viemos aqui numa loja de brinquedinhos. E, mano, olha que legal. O celular pro bebê. Que nem, gente. A Arissa, ela já, tipo, fica olhando já, né? Então seria legal, tipo, tem muito brinquedo legal, que se aperta, ó. Eu queria comprar esse daqui pra ela, gente, só que, tipo assim, é R$90. É muito caro. E a gente conhece um lugar mais barato, então... Tá, vamos dizer lá, Marinhos? Lógico. Ah, mas a diferença de preço não é tão exuberante assim. Lógico que é. Vixe. Subiu. Muito. Mas, enfim, tem muito brinquedo educativo pra idade da Lily que a gente precisa comprar, porque ela tem poucos brinquedinhos até. Mano, esse daí eu acho que... Esse daí a gente podia levar, né? Esse daqui é de silicone, ó. Ela pode tacar na cara dela. Não vai doer. Legal, mas se a gente comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Gente, alguém mais, que não vai em shopping, essas coisas, sempre perde o carro no estacionamento, não sabe onde estacionou. Achei. Meu Deus, que coisa chata. A gente foi lá naquela loja de brinquedos, a gente não comprou nada pra Lily. Se bem que eu queria comprar. Queria comprar o brinquedinho pra ela, só que é muito caro no shopping. Meus amores, chegamos em casa. E aí tem alguns recebidos que eu peguei lá na casa de manhã. Eu já cheguei tirando a calça, gente, porque eu tava com calor. Nossa, vocês não têm noção. E aí já vou mostrar pra vocês os recebidos, mas eu chego em casa, gente, já querendo tirar a maquiagem. Eu não usava muita maquiagem antes. Agora que eu tô começando a usar mais, eu tenho, tipo, agonia. Então assim que eu cheguei em casa, eu já tiro tudo já. Então eu vou tirar aqui a minha make. Ai, Liz, conversando. Com o meu demaquilante, ó. Ele é o demaquilante bifásico da Uber Rose. E eu tiro com um algodãozinho. Então eu vou tirar a make. E escova meu dente, me arrumar. E assim que eu tiver a Mari, dona de casa, que é a Mari com roupas feias, estranhas e largas e rasgadas, eu volto a falar com vocês. E essa blusinha... Deixa eu mostrar pra vocês no espelho. Que coisa mais linda. Essa blusinha que eu tava hoje, gente, ó. É tipo socialzinha. É socialzinha? Fala, é, amor. Social, né? Feminina que eu tava. Eu não lembro, gente, que loja que me enviou, mas foi da China. Eu não sei se foi a New Sheik, se foi a Rose Gal. Mas... Olha que lindo. Tava muito lindo no look. Eu amei. A primeira vez que eu usei foi hoje. E com certeza eu usarei mais vezes, ó. Ficou lindo. Acho que com shortinho também fica bonito, ó. Eu usei com calça hoje, mas, ó. Coloquei meu shortinho no jeans e vi que também fica legal com shortinhos, ó. Agora bora tirar a make, bora tirar esse reboquinho na cara. E daqui a pouco eu volto, meus amores, pra falar com vocês. Nega, eu tirei a make. que vim aqui ler o meu e-mail, que eu sempre leio diariamente. E eu acabei de ler um e-mail que uma inscrita me enviou. O nome da inscrita é Daiane Castro. E o e-mail dela mexeu muito comigo, gente. E eu decidi ajudá-la e pedi ajuda de vocês também. A Daiane, ela é uma inscrita do canal e ela tinha um canal e o canal dela foi hackeado. E ela falou que tinha uns 3 mil inscritos e ela teve que começar tudo de novo, gente. E eu imagino o quão difícil pra gente conquistar nossas coisas pra simplesmente uma pessoa vir hackear o nosso canal. Deve ser horrível. E ela pediu ajuda pra eu divulgar o novo canal dela e eu vim aqui ajudar. A gente pediu ajuda de vocês. Sei lá, se Deus tocar no coração de vocês, já ajuda ela também em se inscrever no canal dela. Eu vou deixar a cana dela aqui na descrição do vídeo, gente. Ela criou um canal novo, tá com 2 inscritos. E ela só tem 3 vídeos também, mas ela falou que vai... Começou com esse novo canal agora e que ela vai postar mais vídeos pra vocês. Ó, gente, de coração, peço muito que vocês vão se inscrever. O nome do canal dela ela é a família Castros, ó, ela tem um bebezinho e ela faz vídeos, ó. Ela gravou vídeo de receita de bolo, compras no mercado e passeia no shopping, gente. Então, se Deus tocar no coração de vocês, de vocês puderem se inscrever no canal dela pra ajudar ela a crescer, pra ajudar o sonho dela a se realizar. E eu já me inscrevi, já fiz a minha inscrição, amor, e que Deus abençoe muito o seu canal, que o seu canal venha a crescer mais e mais ainda e sucesso. Essa é a região íntima. Essa é a Maria, cara de cu. Eu vou deixar. Essa é a verdadeira... A verdadeira passe do Vitor. Bom, amor. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui as coisinhas, né, que a gente adquiriu hoje. Bom, eu comprei o livro da Fabi Santino. Você acredita mesmo, amor, é a primeira vista? Eu não sou, gente, de comprar coisas, tipo, de blogueira, tipo, maquiagem, livro, só que ela repostava muitos stories de pessoas falando muito bem do livro dela e ele entrou no Best Seller, que é Os Mais Vendidos, então eu me interessei muito quando ela falou isso. Vou ler depois segundo pra vocês o que eu achei. E aí, gente, olha só que legal. Recebidos da Rino D, cara, Rino D me notou. E eu amei. Deixa eu ler aqui a cartinha pra ver se tem alguma coisa de importante pra eu falar pra vocês. Bom, esse aqui é o lançamento. A Rino D é uma marca 100% brasileira. que possui mais de 600 produtos entre cosméticos, perfumaria, higiene pessoal. E essa é uma nova linha de maquiagem, um nome que eu não vou conseguir pronunciar, com cores quentes, luminosas, vibrantes e um perfume de inspiração tropical. A linha completa é composta por 15 itens e... é isso. Linha nova, novidade da Rino D. Bom, vamos começar. aqui tem um perfume. Nossa, gente, olha essa embalagem. Olha isso, que lindo. Tá focando? Nossa, que delícia. Mano do céu. Mô, cheira esse perfume. Olha que delícia. Gostou? Gente. Bom, hein? Nossa, muito bom. Fora a embalagem, que é show de bola aqui atrás, ó. Calma aí. Gente, amei. Nossa, cheiro muito... E se vocês ouvirem o barudinho, fundo é liso, guspindo. Gente, tem muita coisa aqui dentro, olha isso. Tá pega. Bastante coisa. Bom, vamos começar. aqui tem um esmalte efeito gel. amarelo. Acho que eu vou pintar hoje ainda de amarelo. Esse esmalte na cor amarela. Aprende com a titia. Focou? Focou. Esse esmalte amarelo, coisa mais linda, que eu acho que eu vou pintar hoje ainda, gente, porque... Mano, uma coisa, já que a gente tá falando sobre isso, enquanto eu prendo o cabelo. Unha de gel, gente, eu pintei dessa cor já faz mais de dias e tipo, não descascou. Eu tô chocada. Com uma unha de fibra tipo, dura. Sério, né, gente? Não vivo mais sem. Aí veio um trio de blushes iluminadores. Da Rinode também. Gente, olha que legal. Eu achava que a Rinode não tinha maquiagem, então eu me surpreendi também. Eu achei que só tinha perfume essas coisas. Mas, ó, esse trio de blushes iluminados. Que lindo, né? Nessa verão, nesse novo lançamento. Vou usar também, gente, vocês sabem que ultimamente eu tô toda, né? Toda menininha. Temos também outro esmalte. Tô ansiosa pra saber a cor. Tcharam, eu vou ver se eu tenho. Ai, são cores super vibrantes, gente, ó. Ai, agora eu depois vou fazer uma enquete lá no Instagram pra vocês me ajudarem a decidir, porque é muita cor. Eu não vou conseguir decidir sozinha, não. Vamos lá pra próxima cor. Essa embalagem já está aberta. Alguém abriu uma encomenda. Nesse tomzinho marronzinho. Também. Muito fofo. Outra cor. Vamos lá. Esse roxinho purple. Muito lindo. Gostei bastante. Gente, se eu não me dá essa linha aqui, arrasou. Rinodei. Amei mesmo, de verdade. Sincerona aqui. Esse rosinha aqui. Foco assim, você não está sabendo. Esse rosinha. E esse daqui é uma sombra líquida. Olha, que legal. Vamos ver a sombra líquida. Essa é a sombra líquida. Bem brilhante. Nossa, gente, que legal. Amei. Vamos lá. Isso aqui são... Eita, bichinha, tá brava. Batom mate. Gente, olha que lindo esse batom. Olha. Que arraso. Olha que lindo. Amei. Olha. O outro batom, gente, esse tom aqui, muito lindo. Com a carinha no peito de papai. Muito lindo. Ai, dói. Gente, a Alice está falando. Então, se vocês ouvirem de fundo aí, é ela, viu? Aqui temos mais uma sombra líquida. Vamos ver que cor é essa. bem parecida, mas dá pra ver que é diferente. Isso aqui é puxado mais pro dourado, ó. Ó, esse é esse daqui, ó. Aquele lá é rosinha, esse aqui é mais pro dourado. Gente, olha esse batom. É bem tropical mesmo. Olha, laranjão. Olha, amor. Que legal. Nossa. Laranja. E a tropical da Rino de Tamara. Eu, hein? E, por último, mais ou menos importante, a última sombra líquida também. Olha que linda. Essa daqui, ó. Olha. Que arraso. Amei. Amei muito. Bom, meus amores, caso vocês queiram adquirir esse lançamento da Rino D e os outros produtos que eles têm, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Rino D, todas as redes eu saio certinho. meu Deus, como que lida com essa garota gritando aqui. Brincando com o papai. Essa é a descrição do vídeo, gente, eu amei, eu amei. Com certeza eu vou usar os produtos da Rino D, vou usar lá no store, gente. Vamos lá acompanhar. Eu amei tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha, ele é incrível, incrível mesmo. E o perfume nem se fala, o cheiro maravilhoso. Sério, de verdade. Confere aqui na descrição, gente, não deixe de conferir pra vocês verem. Gente, sério, eu amei. Rino D, vocês estão de parabéns nessa nova, nesse lançamento. Amores, e olha que lindeza que eu recebi lá da Nat Modas, uma parceira nossa aqui do canal faz muito tempo. Nat Modas tem uma loja no Instagram de moda feminina, tem muita coisa legal, tem roupa, sapato, tênis, tem muita coisa linda, a gente trabalha com réplicas de primeira linha, tá? Eu recebi essa Melissa aqui, gente, eu amo as Melissa, vocês não tem noção. E aí, ela escreve aqui pra vocês, tá na promoção essa Melissa, é um por R$69,90 e duas você leva por apenas R$120,00, tá bom? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o Instagram da Nat, tá? Também vou deixar o WhatsApp, o WhatsApp é esse daqui, pra vocês entrarem em contato e verem as novidades da lojinha dela, tem muita coisa legal, vocês vão se apaixonar mesmo, ó, que lindo. Depois eu vou postar foto lá no meu Instagram, como eu sempre faço, então fiquem ligadinhas lá no feed. Gente, que lindo esse, esse, como que é o nome disso? O macacãozinho, bórezinho, sei lá. Essa roupinha da Lili, lá da Newchique, gente, ó, Newchique, que eu amo, Newchique sempre uma das coisinhas, lojinha da China aqui, sempre envia pra gente, então vocês podem confiar que chega sim, tá bom? Caso você queira inscrição também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da lojinha da Newchique, tem muita coisa legal, tipo, gente, tem de tudo, decoração de casa, muita coisa. Meus amores, esse é o vlog de hoje, muita coisa, né? O vlog ficou gigante, mas comenta aqui, vocês gostam de vlogs longos ou curtos, porque se vocês gostarem de mais curtos, eu posso dar uma maneirada, posso separar em duas partes pra não ficar, tipo, 30 minutos, sabe, de vlog. Mas enfim, comenta aqui o que vocês preferem, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, meus amores, espero que vocês tenham gostado, não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal, um big beijo, nós amo vocês e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho